Música Pessoal, muito boa noite. Cabo Vieira da cidade de Piraúba falando aqui. Nessa noite desencadenamos a operação para coibir o trafo de drogas e o crime violento na cidade. Logramos eles em apreensão de diversos materiais de drogas e embalagens, além de arma de fogo. É além de uma pessoa conduzida. Polícia Militar, servindo e protegendo. Música